O time do Paulista vai se organizar, a tentativa é do camisa número 2, o Eldinho, bateu pro gol, Rogério pegou, largou, não rebateu o gol! Gol! Fabiano do Paulista! Gol! Veio quente a bola do Eldinho, Rogério largou, o Fabiano chegou antes do zagueiro do São Paulo, era o Miranda que tava ali, o Alex Silva tava ali, chegou primeiro, o Fabiano tocou de cabeça, aí não deu pro Rogério, bola pro fundo do gol! Um para o Paulista, zero para o São Paulo, super começo de jogo, o Paulista faz o primeiro gol, pra botar mais molho no jogo, o Fabiano, é o primeiro gol do Fabiano no campeonato! O time do Paulista tenta com o Marquinhos, passou o Eldinho lá pela direita, arriscou mais uma! Gol! É o Eldinho do Paulista! Ele tá com o pé afiado, ele tá certeiro no chute! Dessa vez o Rogério caiu, e a bola passou pela mão esticada, pelo braço esticado do goleiro, e foi pro fundo do gol! Por esse ângulo você vai ter uma noção mais exata, ela passou pela imagem ali, entre os braços do Rogério! Isso com os dois resultados desse instante! Olha o... Agora ele vai dar... Não tem problema, não vai dar nada! Deu pênalti, deu pênalti! Deu muito, pênalti! Agora ele deu o pênalti, agora os jogadores do Paulista reclamam, ele dá um cartão amarelo pro jogador do Paulista que fez a marcação, que fez a penalidade máxima, e o ursinho foi pra dentro, gingou... Foi puxado! Tá o Marquinhos com ele, ele deixou pra trás, saiu do Marbosa, aí vai encarar o Rodrigo Sabiá! Nossa, você diria que ele foi agarrado pelo cangote? Fizeram de tudo, né? Pra não errar o pênalti! E ele foi bem, hein? Foi driblando, foi fazendo fila, e tomou o pênalti! Ele foi derrubado pelo terceiro, que já tava sendo vendido, que ele ia abrir e ia bater cruzado de praia à direita! Rogério na batida, Felipe Alves no gol! Com quase sete minutos, o São Paulo pode diminuir! Partiu Rogério, pé direito na bola! Gol! Rogério, do São Paulo! Diminui em junho aí, tocou firme, tranquilo, deslocou completamente o goleiro, bala pro fundo do gol! Gol! Rogério, camisa 1, o São Paulo diminui! É aquela história dos gols, ele faz o quarto dele no Campeonato Paulista, a FIFA diz que ele tem 96, porque não considera amistoso, ele tem 98 e chega a 99! O Samuel abriu, ele tocou a bola pro Vanderlei, ficou na cara do Rogério! Gol! O Vanderlei do Paulista! E de novo do pé do Ueldinho, sai a jogada! Um passe preciso, sensacional a bola que ele meteu pro Vanderlei, dá uma olhada! Tocou entre o Calinhos Paraíba e o Alex, o Miranda tinha saído pra esquerda, o Vanderlei não precisou nem ajeitar, bateu, ela passou entre as pernas do Rogério, pro fundo do gol! Vanderlei, camisa 11, Vanderlei faz o primeiro gol dele no Campeonato Paulista, o Paulista! Deixa eu ver essa jogada aqui do Fernandinho, vai pra cima da marcação do Eli Sabiá, levou pro fundo, pode bater pro gol, já perdeu o ângulo, fez o cruzamento pra Dagoberto! Gol! Dagoberto, do São Paulo! O Fernandinho faz a jogada com o Griffi Fernandinho, e o artilheiro do São Paulo tá ali pra empurrar pro fundo do gol! O São Paulo diminui, o São Paulo chega, Dagoberto marca o oitavo gol dele na temporada no Campeonato Paulista, são seis gols! É o artilheiro do campeonato, o São Paulo no campeonato!